Pela décima primeira rodada da série D do Brasileirão, a Pantera enfrenta o Vitória no Mamudão na próxima segunda-feira, dia 3 de julho, às oito e meia da noite. Rapaz, eu acho que eu não mandei meu credenciamento, mas eu estarei lá, vou lá na Metallica. A equipe treinou forte nessa quinta-feira para desbancar o visitante que bateu os mineiros pelo placar de 3x1 no estádio Salvador Costa. O jogo foi realizado no fim de maio, jogando em casa, o Democrata conta com o atacante Goulderson. O homem já tem gol no nome, pé quente, que entrou na última partida e fez o primeiro gol com a camisa alvinegra. O nome dele é Goulderson, mesmo é edição ou é um apelido tipo Gabigol? O pai dele já pôs o nome dele com gol? O pai dele sabia que ele ia ser artilheiro, mas aí, é, tá vendo? O Democrata vem de Vitória fora de casa, em cima do Real Noroeste, no Vira Virou, de 2x1, sobre a equipe na cidade Águia Branca, no Espírito Santo. O time do Vitória vem de empate em 0x0 contra o Atlético em São João del Rey. O campo da Osvaldo Cruz está localizado no bairro Esplanada, aí, ó. Pra quem não sabe, ó. Acho que todo mundo vai lá dar, sabe onde fica o Democrata, não fica? Pé da linha ferro ali no Esplanada? Setembro, Afonso Pena, cê sai lá. E a venda de ingressos nas bilheterias do estádio estão abertas. Anota o valor aí, ó. Eu quero assistir o jogo lá debaixo daquela proteção lá, ó, de concreto. Ali chama cadeira, onde tem as cadeiras pra sentar. Cem reais. Arquibancada, tem arquibancada essa metálica e tem a de cimento, né? A de cimento custa cinquenta reais, a inteira e a meia vinte e cinco. E a metálica, essa que aparece aí, custa quarenta reais. A inteira e vinte e a meia. A geral custa vinte reais a meia dessas reais. Lá, Moninha, vamos lá assistir o jogo junto, não? Chama os meninos aí, vamos lá, segunda-feira ou país? Vamos. Vamos? Fechou? Fechou a Panterinha? Então, beleza. Vai eu, Panterinha, La Monier, Païns, você vai também dessa. Vai deixar passar. Passar o quê? O Gabicol pode também, cinco. Chamá-los. A gente vai lá. Tamo junto. Depois eu pago o hambúrguer pra todo mundo. Mas é hambúrguer, vai pedir que esse trem grande o negócio de X-Bacon não.